E aí galera, beleza? Martins aqui Pessoal, a 1xbet é a patrocinadora do canal Ela é uma empresa global e uma das maiores da América Latina Ela tem parceria com o Clube Barcelona E várias outras organizações de eSports Como a MBR e a Tundra eSports Nela você consegue apostar em diferentes modalidades Como Brasileirão, UEFA Champions League e até eSports As formas de depósito são bem simples E o mais simples ainda é pra sacar Utilizando o meu link que tá aqui embaixo no comentário fixado Ou o meu código 1xNarrador Você vai ter um bônus de 100% no seu primeiro depósito Ou seja, se depositar 100, vai pra 200 Se depositar 200, vai pra 400 E assim em diante, até 1.500 reais E a UEFA Champions League já está no seu jogo final O Real Madrid vai enfrentar o Borussia Dortmund No dia 1 do 6 às 4 horas Vai ser num sábado E eu vou apostar no Real Madrid Os merengues vêm muito forte O Vinícius Júnior provavelmente vai ser o melhor do mundo Então eu acredito que o Real Madrid vai ganhar Mas lembrando pessoal É apenas para maiores de 18 anos E apostem sempre com responsabilidade e moderação Vem pra um x-bet Bora pro vídeo Ah, vamos nessa Corintina roxa E agora, como é que tá o coração hoje? Agora ficou melhor de ver ele aí Mas ele saiu do Corinto Ah, não Impressionante A tecnologia e você Exemplo Eu agitei a Madonna pra vir pro Rio de Janeiro agora É só você que tá trazendo a Madonna? Eu que tô desenrolando essa parada Esse Gaia A gente tava junto nessa noite É que os assuntos são muitos Até acaba se perdendo Mas a Madonna Eu que desenrolei essa parada Pra ela vir pro Rio de Janeiro Eu também fiz aposto Pra esse show no Rio de Janeiro acontecer Fui eu que tô trazendo a Madonna O show da Madonna? Você que tá arrumando tudo? Eu que tô arrumando isso tudo E na real Gente, isso é muito importante Ô cara Você Toda vez Você é quando você faz É dois minutos de ladinho Já acabou Ah, corre A vida toda O homem Com a máquina Com a peça chamada Eu 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 Se eu resolver uma equação de básica, vocês vão saber identificar essas três letrinhas, A, B e C. Um outro exemplo, 4x² menos x menos 8, igual a zero. Vou ver. Olha a número 3. Vamos ver? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Agora eu tô vendo mesmo. É, eu adoro. É nóis, hein? É maluqueiro agora. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis de gol. Brasil, o país de jogadores de futebol gatíssimo. É, até o Cuco, ele é gostoso demais. Isso aqui é até de soro. Porque assustenta, quem tá fraco, acha que é forte. Pega racha. Leave me alone. Igualzinho, velho. Dinha pega o meio aí, bem baixo. Roberto, o perno esquerdo, partiu a bomba. Olha só, mistura de Cássio com Luana Pilvani e é mais do que claro que é isso. Cássio mais Luana Pilvani, você coloca lá naquele Face não sei o que, aquele Zap Face Face. Mistura Cássio com Luana Pilvani que sai Trevor Lawrence, quarterback do diário. Você vai ficar bem. Eu sei que se eu não comer eu vou morrer. Não, você já comeu a comida que pertence aos próximos 4 anos adiantado. Então se você não comer, vai ficar bem. Com seu peso, seu corpo tem reserva. Não precisa comer nada por uma ou duas semanas. Não vai acontecer nada. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos. O que me motiva a treinar? A vida me ensinou. Transformar dor em prazer. Isso mesmo. Quando faço a minha parte, Deus nunca esquece a dele. Qual que é a fobia mais estranha que vocês conhecem? Eu tenho medo de ruiva. Hoje eu só devo seu cachorro falar Oswaldo. Aqui suas necessidades serão todas supridas. Eu tô com foda. Um minuto. Nossa. Qual o segredo por trás de um leite tão gostoso, dona vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. Queima ou não queima? Noiva. Casado? Não, noiva. Então mande um beijo aí para a noiva, vai fazer uma média com ela. Um beijo aí e agradecei a todos os Ribeiro do Pombal. É ele. Então manda um abraço aí. É pra Mário. O bicho deu um grau da porra, né? Tá parecendo o Mário. Queimado. Estou cansado, jefe. O jogo mal começou, você já deu o cartão vermelho pro cidadão, a bola não rolou aí. O que aconteceu? Aconteceu que aquele cara já tava avisado comigo. De outro jogo? É, de outro jogo e de ontem à noite no churrasco. Ele tava dando trabalho pra mim e eu falei que eu ia pegar ele hoje. Antes ele começou o jogo, ele já foi exposto. Mas você é homem cis, gênero, trans, não sei o quê. Homem sincero e homem gênero. Duas cadenas, hein, rapaziada. O bicho é mal. Tu pagou quanto no verificador lá mesmo, mano? Mano, por 55 reais, 55 conto, todo mês, né? É, pô, caraca. Tu tá com quanto seguidor, 300? Eu tô com 320, mano, 320. Pô, mas vai crescer muito ainda, mano. Pô, tomara, né, mano? Tomara. Vai crescer muito. 55 conto. Ué, firmeza, tranquilo. Tranquilo, irmão, qual é que é? A parada é o seguinte, mano. Eu sei, ó, que lábio dele. Chegando o quê, né, a parada aqui? Deixa eu falar. É pegadinha, mano. Ai, não, não. O nome dele é Thomas. O rapaz tem 34 anos e é formado em designer gráfico. Até aí, tudo normal. A questão é que Thomas resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Sem trabalho e vivendo com os pais, ele optou por tirar férias da complexidade inerente à vida humana. Olha isso. Vamos ver se você consegue imitar os barulhos dos animais de cada um do seu falar. O cachorro faz. O gato faz. Um monte de gente falando aí que não pode andar de escapamento aberto, que incomoda. O maluco é brabo. Tá ligado naquele naipe, filho. Mais tarde. Eu venho pedir desculpa aqui. Sobre o barulho de escapamento de moto, toda a guarda, polícia, fiscal de trânsito. Esse é o tal do cagão. Ei, você tem telefone? Então vende e faz uma plástica. Mano, você é droga? Não. Porque só de olhar o seu robô já fica independente. Você prefere dar ou receber? Eu gosto de dar. Ah, espera. Tiago Salles, o gato louco. 19,555. Eu vou eliminar os rautos lá da câmera. Não é possível. Não é possível. Eu vou embora. Um demônio. Vá ajustar o cão, diabo. Malhou, quebrou. Oficina do celular. Aqui você tá no seu celular. Talos. Aqui vai conferir as nossas promoções. Estranho. Atirei o pau do gato. Essa vai ser a minha melhor picarice. Será que será? Eu quero dormir, pô. Olha a língua. Tá ficando doido? É o código 546. Fala um pouco sobre a guerra de canudos. Olha, se eu não tô enganada, começou em 2016, por aí, esses meados, quando virou moda ser vegano. Que? Virou moda ser vegano. Não. Não, meu filho. E aí, eles foram pra praia, protestar, as tartarugas estavam boladas, alguma coisa assim. Os canudos foram. Não, filho do cabucubu, pelo amor de Deus. Beleza. Tá sabendo, legal. Mano, dois centímetros. Sabe quanto é dois centímetros? É muito. Dois centímetros te faz estrago. Agora, a jogada é a final. Essa bolabinha aqui é a bola do negão. Essa bolabinha aqui é da Silvia. E o negão vai balar agora. Impossível. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade. Magic. Subiu e é hora de iniciar o vídeo. E não cai não? Cai não. Rapaz. Cai não. Muito bom. Parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Essa é a minha habilidade também. A mais de trinta metros de distância, pegar um caju com a boca. Alguém me explique isso daqui? Caderno de tarefa do ensino fundamental, quinto ano. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Gustavo tem trinta reais para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às dezessete horas. E o filme começa às dezoito. Quanto ele pagou pelo lanche? Oi! Que onda! Tô bem, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Tô no camarim e vou gravar hoje, porque pensando... Você consegue mexer a orelha? Não. Eu consigo mexer a orelha, quer ver? É impressionante. Eu até fiquei pensando, mexer a orelha, beleza? O que eu posso fazer a mais? É o melhor escolho que eu consigo fazer. Vê se consegue também multiplicar o olho. É bem legal. Quer ver se você consegue? É fácil, tá? Você abre bem o olho. Aí você vai olhando pro lado, ó. Ó. Eu tô passada, chocada. Um extra extra extra. Eu recebi um comentário dizendo que meus vídeos não viralizam, porque eles são muito longos. Então, de agora em dia... Meteu essa? Mano, eu não uso nada. Não uso filtro, ó. Ó. É natural, entendeu? Caraca, chico. Vai, cabeça de lâmpada! Ô, Lisandra. Tu vai com essa blusa igual a minha de novo. E o que é que tem? E tu troca novamente, né? A cor. Só se for com essa branca aqui. Pode ter qualquer uma, né? Menos preta. Eu troca onde? Pode trocar aqui mesmo no meu quarto. Ou é que claro que não, né? Aqui tem coragem. Ele já era, meu irmão. Vai, Denilson. Agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. Quatro em cima dele. Quatro em cima dele, Denilson prende a bola. Quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Eu sou o melhor. Na minha profissão, eu sou o melhor. Aqui é o seguinte, mano. A mulher que ligar primeiro, o marido paga a conta. Já era, perdeu, perdeu, perdeu a bola. Olha aí, ó. Perdeu a fúrta, hein? Perdeu a bola. É um fracassando. O miserável é um gênio. Confira comigo no replay. Perguntaram ao Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu. O Acre é um estado, país ou é um planeta? Me explica, por favor. Uma boa história, homem. Meu amor, aí você tentou lançar uma pegadinha em mim. Quem acabou caindo na pegadinha foi você, tá bom? Porque o estado do Acre, meu amor, não é um país, nem um planeta e nem um estado. É um sistema da metalurgia grega, meu amor. Ah, agora eu entendi. O Acre, meu amor, ele não fica dentro do Brasil. Ele fica fora do Brasil. O Acre entra dentro do país. Raça absoluta, linda consciência, a justiça, a corrediberal e a corredeza. Onde é que eu tô? Enquanto isso, na sala de justiça. Tá ficando doido? Parou no SBT valendo 500 reais uma letra. T. T. T de serrote. Se você não entendeu, nem eu também. Ó, você pensa que eu vou correr atrás de você? Deixa eu pensar. Espera sentado, que deitar, correndo de a pé. Mas que porra é essa, hein? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha. Chegou o 4K, olha aí. Droga, é o Braille. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Que nojo. E aí, parceiro? Olha pro vídeo aí, ladrão. E aí, parceiro? Isso só porque eu tava testando ele. A linha do carro subtrai o subsolo, porque o raio solar faz com que o carro acelera pulsando. A linha do Equador não deixa o carro subtrair os nutrientes compostos do solo. Nem eu também. Tô nem ligando pra roupa de Natal. Porque todo ano o Papai Noel usa mesmo, ninguém fala nada. E eu também de você? E eu tenho de você. A ré, a malda da minha cara, a ré. A ré, a malda da minha cara, a ré. A ré, a ré. Um demônio. E peço meu voto. 44, 3, 3, 3. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar. Não sou de fazer. Você parece que é frio, rapaz. Fica frio. Fica frio aí. Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar. Dando um recado pra ele, então. Ah, Nilton, te amo. Não vou revelar. Demência. Oi, amor. Oi. Amor, eu trouxe o João pra... Liêncio, como que você traz alguém sem me avisar? Eu não fiz comida, eu não vou fazer. É que vai casar semana que vem, eu queria que eu sentisse o clima. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Corta aí, João, por favor. Sim. Ah, miséria, vai passar o dia todo aí. Tem que apertar o botão, Pé. Aperta o botão? É. Não é certo, cara. Aperta esse botão, aperta esse botãozinho aqui. Caral. É mesmo, cara. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Uma vez eu fui editar uma fotomia, cliquei na função excluir imperfeição. Eu sumi. Ele é o melhor pirata que eu já vi. É, é o que parece. O nome do pai eu não tenho, o nome da mãe tá certinho, estado civil, solteiro. Solteiro? Ele já era, meu irmão. Caiu aí, foi, mostra o carro, foi? Não, tô lavando ele. Poxa, dá uma lavada nele aqui. Mentiroso. Tava andando aqui, tá ligado? Eu encontrei esse negócio grudado ali, velho. Eu não sei se ele é de verdade, ou de mentira. Filha da mãe. Pai, que mulher, hein? Gata, tua mãe é da Rotam? Não, mas meu marido é. Tô lascado, papai. Eu não sei o que eu vou fazer. E morrer. Amor, eu te trouxe aqui, na verdade, pra te fazer um pedido. Queria que parasse de comer um pouco. Tá tão engraçado hoje, seu filho do mal... Mágica. Com fome! Sai demônio desse corpo! Sai demônio do corpo desse cachorro! T Ihhananana. T��� unpadeu. O que é o que é? O que é? Tudo! Tudo! Abrehome. T environments. o 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 Olha só véi, passei uma cera no carro que agora a água bate e nem fica, ó. Banana macaco. Não tenho banana não, ó. E essa bananinha aqui, ó. Tem que falar errado aí, irmão. É. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Sabe a melodia que eu mais amo ouvir? Aquela assim ó... É horrível isso. É, realmente. Qual foi o maior mico que você já passou na vida? O maior mico que eu já passei na vida foi uma vez que eu fui no zoológico. Quem já foi sabe como funciona. Cada animal fica no seu habitat. Por exemplo, o girafo fica no seu habitat, os dinossauros ficam no seu habitat. Passei o habitat dos macacos. Aí eu olhei um pouquinho de lado assim e vi um mico de 3 metros e 20. Esse foi o maior mico que eu já passei na minha vida. Vai tomar no c*** essa piada aqui não. Que isso, cara? É horrível, cara. Horrível. Não, meu. E a mina que falou que só sai comigo se eu cozinhar pra ela, tá ligado? Tem que fazer um negocinho, né? Vou mostrar que eu cozinha. Aí eu fiz um cookie aqui. Não, cara. Até parece que eu não vou saber fazer. Já para. Mentira! Como é que você vai querer um corte aí? Vai, igual isso aqui. Aí você tira um, só tira um pouquinho em cima. E a barba pode ser a mesma mesmo. Deixa um pouco dessa altura uma vez. É, só não tira muito. Beleza, então. Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Não sei de nada. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. O que você fez no meu quarto, Chico? Chico, não tem mais condições. Olha a minha cama! Olha a minha cama! Ô, festinha! Nesta quinta. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É o carro da rua passando no seu ovo. Olha a língua! Disquece pra destrutivo. Agora vem, não, cachorro. Só para que eu não quebre, senão eu vou apanhar. Gente, olha a minha avó aí. Em mil... Mil e quê, avó? Mil e quinhentos e quê? Não, normal. Eu nasci em 1939, 86, por aí. Olha a tua mulher aí, quando eu tinha... Lá no ano de 1500. Ela era assim quando você conheceu ela? Nada, eu queria pra cá. Ele deve estar morto, pessoal. Minha casa na esquerda, o palácio apenas escorou para o barco. Você joga maniflete? Meu nome é Barry Aza. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Marabá é uma cidade com cerca de 128 mil veículos. Por que você matou um corininho? Por isso que é lombo. Eu vou te falar, viu? É a geração, mas eu não tenho muito o que fazer. Um, dois, três e... Que é isso, Cleitinho? Para essa manga, eu descobri que é impossível falar a palavra maçã sem encostar um lábio no outro. Enquanto isso, na sala de justiça. Massa. O que você fala? Em três segundos eu compro pra você. Um, dois... Aquela lança toda. O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Shoska, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando o Rashford, ele tá carregando a família Krenzer. Sei que tu se amarrou quando ouviu ninja de porte. Até perguntou quem é o dono da pós. Foi só isso, eu não queria magoar ele. Era só isso, gente. Por favor, não acham que foi a barba, sabe? Eu não sou essa pessoa. Não, mas... Não, mas você já... Você vai ficar confinado nessas cabine e vai ter que se divertir com o que tiver aqui dentro. Qual é o pronome que você usa? O gênero que você se define. Não binário, cisgênero. Eu sou aposentado. Qual o seu gênero? Gênero. É... Leão. O senhor é cisgênero. O senhor é não binário. O senhor é o quê? Eu sou ele. Católico. Aqui com... Cráudio. Qual o pronome que o senhor usa? É, natural mesmo. Cráudio. Oi, eu descobri que você toca guitarra. Não é verdade? Toca uma pra mim? Por favor. Por favor. Na boca você toma leitinho? Onde tem leitinho? Ah, tem leitinho aqui. Forfuck vs forreal. Forfuck. Forreal. Minha nome é Kira Yoshikage. 33 anos. Cansai. Quer ir pra onde? Pra rua. Isso. Quer ir na rua? Pega a colher então, vai. Pega a colher. Isso. Obrigado. Magica. I could dance like Michael Jackson, son. I could get you satisfied, son. Cabeça de cogumel. Os meninos da com pacote, dentro da mala, botando forte, dentro da sala. Aliás, gente. Eu ando assim com muita fome, sabe? Tô me sentindo meio estranho. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Isso só porque eu tava testando ele. É o código 546. Mayla, eu te amo. Eu te amo. Tá. Não é, tá? Eu te amo. Já avisei que vai dar merda isso. Eu te amo. Tá falo. Nossa, tá bravo comigo? Não. Aham, sim. Então por que tá assim? Tô com a cola, na puta. Tá aí, mano, eu te amo. Mas eu soubei. Ah, tá. Ele já era, meu irmão. Aí, galera. A gente vai pegar o nosso amigo aqui. A gente fez um face fake. Porque a gente tá teclando com ele aqui. A gente tá indo lá no encontro com ele. A gente marcou um encontro. Alguns momentos depois. Que maldade você fez comigo. Sabia que não era. E é um fracassando. Fala, legal. Fala. Quem é o macho da relação? Oxi, meu irmão. Pergunta parada errada dessa aí. Olha aí, Pivete. Tá emocionando. Tá emocionando. Cala a boca, meu irmão. Até louco. Que palhaçada, hein, seu presidente? O senhor tá pensando o quê? Que eu sou tucano? Não tem inveja não. Porque quem tem condição comemora. Certo? É desse jeito. Quem não tem, faz nem nós. É só pegar o bloco. Bota na parede e marcar a jada. Que nós temos que pagar as contas. Ai! Muita piada. Olha só, o seu seriguijo colocou uma montaria de brinquedo aqui. Por que você não experimenta? Eu não acho um buraco pra colocar moeda. Ah, achei. Você sabia que eu sou infartado? Seu velho. Desculpe. Ah, tô cansado, velho. Valeu. É que é bodybuilder. Enquanto isso, na sala de justiça. Ah! Oh, na moral, hein? Ele é o melhor pirata que eu já vi. É? É o que parece. É lindo. Muito bonito. Eu tô com barba, né? E pra você, o que vai ser no réveillon? Qual vai ser a cor do seu réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira pra ela. Mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser rosa? Hum, rosa tem algum significado especial, assim? Bermuda. Bermuda, vamo lá. Não entendi foi nada. Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia. O miserável é um gênio. Cadê o morro? Cadê o morro, hein? Cadê? Eu não sei. Olha, doce. Gente, tudo errado. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sai daqui. Sai, lasareta. Sai, saca, saca. Ai, socorro. Sai, ai. Sai daqui, seu demônio. Morre. Ele já era, meu irmão. E aí, galera, alguém pode me ajudar? Comprei um Play 5, ó. Mas toda vez que eu tento ligar ele, já aparece esse barulho. A ver, Maria, tu já vai jogar. Ele não morreu, não. Graças a Deus. Mataram. Sonho é apelido de que nome próprio? Nhanho. Slim. Esse produto é altamente tóxico. E... Olha. E o... Aleluia. Aleluia. Mais tarde. Me dá um real. Me dá um real aí, ó. Acabei de arrancar uma laranja aqui. Diretamente do pé. Docinha, né, Silvio? É. Prova aí. É doce, né? É doce. Aham. Sei. Mas eu prefiro fazer assim. Ô, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui na minha festa. Quero agradecer de coração. Desculpa alteração. Esse ano, pra mim, não tá sendo fácil. Eu tenho... Silêncio! Eu me assustei. Ele foi criado pelos macacos. E reinava absoluto naquele lugar. A lenda de Tarzan. Segunda. Jô é... Todo o coração chegou a bater. Quem é? É a polícia. O que vocês querem? Conversar. Vocês estão em conta aí? Em dois. Ué, conversa aí as dois aí, ué. Errou! Errou. Errou feio. Errou rude. Errou! Errou. Errou. Errou feio. Errou rude. Júnior, meu Deus do céu. Desculpa, desculpa. Saca, era um amigo meu. Que caramba. Desculpa, desculpa. Pega aí, é um beijo. É um beijo, é um beijo. Ei, 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 ei. Daquele clipe. Ei, 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 ei. Um que falou que ia me quebrar a cara. Tô esperando até agora. Não chegou até agora pra quebrar a minha cara. Tô aqui esperando. Eu digo o seguinte. Se eu tivesse medo de homem, eu não dormia com o homem. Eu te refor. Fique no pilato. Hum. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Bebe, tá aí? Não, tá. Mas, que pena. Por quê? Ah, não, não, por nada. Eu só gosto de ver o grandão, né? Tá ficando doido? Now the world don't know. O que é amor? Baby, não me perdoe Não me perdoe Baixa soldado, cabeça de papel Se não achar direito, vai ver pro papel Caiba caiba camaybe Carola caiba Essa vai ser a minha melhor ligarice É uma burra porra CORRE DE KAIBA Oque é o que significa pra mim? É a prova de agarro IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e ele deve estar morto pessoal mas que porra é essa aí gente ninguém na rua complicado nada na rua só uns irresponsáveis que beber O que é meu avô? Meu avô! Eu já iria contar da loucura Só uns irresponsáveis que bebê De novo! Igualzinho, véi! Ei, escute, quem é esse cara de lata? Ah, é o Frank Convocação da seleção Atacantes Firmino Gabriel Barbosa Ah não, véi Mano, obviamente que não, né? Eu botei fita, aí tu fecha E é um sucesso, né, meu amigo? Você parece burro Quantos anos? 501 Mas quer dizer, menos 100 Mas a gente tem as coisas aí Esse negócio pede provisto Dá pra gente ver na metade Pro jeito de quê? Pede provisto Vim conhecer vocês E fazer nosso sucesso no Bacabal Pra fazer o comercial Pra não passar mal Nem tomar sorrisal E assistir o pica-pau Você sabe fazer o quê tanto? Emita o gato, cachorro, papagaio, jumento, touro Ainda tem muitas piadas E mexe com a orelha, músculo E o joelho E mexe com tudo no corpo Eu não entendi, mas tô compreendendo Eu mexo músculo Mexe a orelha O nariz Noooo Miauu Um demônio Como ele fez isso? Eu não sei Zé, você deixou meu cachorro aberto E meu portão saiu correndo Meu portão Você deixou meu cachorro aberto E meu portão saiu correndo Nós vamos abrir esta edição Com a participação do repórter Marcos, o show Boa Noite A gente vê que você está usando um capacete Portanto, está cumprindo aí as... Não, não, nesse momento Ah, não está Ó, vai tomar no teu c... Ah, Sorão Não fala em trabalho perto de mim, não Pelo amor de Deus, você o quê? Eu já estou cansado O miserável é um baiano Você sonhou? Sonhei trabalhando, ainda estou meio doendo Sonhou trabalhando e adoeceu? Por isso que esse Brasil não vai pra frente A laranja, a laranja É doce? Não, é laranja Se fosse doce, está gritando Olha o doce Cavalo Ô, Bel Oi É, aqui tem Netflix Não, meu filho, só tem dois fleques Beleza, está sabendo legal Caramba, caramba, caramba E eu vou deixar um salve aí Que agora nós é vizinho do Matoê O maluco é brabo É Qual é o Matoê? Dá um salve aí Olha o mato aí Matoê Caramba, olha o tamanho desse urubu, velho Se você não entendeu, nem eu também Cara, quem tem um bilhão pra pagar as dívidas do Cruzeiro? Porque você compra o Cruzeiro, nem se dá de graça Você paga um bilhão Essa vai ser a minha melhor ficarice No dia seguinte Bomba, Ronaldo, o fenômeno é o novo dono do Cruzeiro O maluco é brabo Pode revelar o segredo, pode revelar Você sabe aquela tartaruga? Não sei Que você cuidava que nem uma filha Ah, bom Então eu peguei aquela tartaruga Vendi pro treinador de Karate Agora ela virou tartaruga ninja Como assim, não entendi Ela virou tartaruga ninja Bora, 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 bora Quando eu nasci, me designaram mulher Só que eu me identifico como homem Quando eu nasci, me designaram homem Mas eu sou uma buzina Você é retardado por acaso? É claro Quem falar primeiro leva Um país sem a letra A Vai, vó Não, nada a ver, irmão Mas o que é isso? Não acredito nisso O que é isso? Ai, ai Você tira a mão de mim, meu irmão Você não sabe quem sou eu, meu Você é o bichão mesmo, hein Pensa num lugar pra ter invejoso, ô mano Nesse planeta Terra aqui Chamado Brasil Eu não entendi esse final Nem eu também Um demônio Ah, que nojo O rapaz falou o seguinte Casimiro, estou pelado e de tênis Parecendo o Sonic Assistindo sua live Sou o Sonic Uma pequena bola azul com super energia O logo que pareça ania batain Me responde, Arlange Gente, quem é esse Arlange? Só porque eu sou calva Gente, aqui, vamos ligar ela agora Vê se você é potente mesmo Magica A luz estrela mentiu pra vocês Eu não cometo erros Eu não sou como todos vocês Eu sou mais forte Mais esperto E eu sou melhor Tudo que você consegue comprar Pra preparar o seu almoço Com apenas 10 reais Vamo lá Bora Um óleo de soja Doze nove Eu sou o Jonathan da nova geração Não é uma fase É um estilo de vida Não ouço nada Precisa colocar os fones, Chapolin Não recebia A parra da gripe Eu tô até bom, cara Mas o que tá me mais matando Mesmo é uma caganeira Que eu peguei aqui Perguntei com mim Umas coisas É meio gordurosa Que eu não posso nem espirrar Ele deve tá é bom, pessoal Quem souber pode cantar comigo Quem fecha quando esse pose vai cantar Jarvis, tá aí? Que que foi, desgra... Quantos milhões coisa nossa tem? Dois Dois Bilhões Dois bi? Dois bi Não tem nem isso no mundo, mano Tem quantas pessoas no mundo? No Brasil tem 200 bilhões Que isso? Então no mundo... 4.5 bilhões Tem mais no Brasil do que no mundo Que susto, cachorro Nossa O que tá acontecendo? Estão começando a chegar E eu não consigo impedir Sendo que eu sou algum idiota? Vocês são dois idiotas Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Opa, 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 opa Muito obrigado, viu? Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Rapaziada da guerra, eu Só pedindo que eu vou trabalhar Só fera, só fera Ih, sai daí, ô Ô, termine, quinto Ai, pai, para Qual a capital do Brasil? Fiz de mania Está dormindo, vó? Não, não, não estou Nada Estou vendo novela Aham, sim Que as pessoas sentem e vivem Ela entende tudo de reprodução Eu sou quase uma terapeuta Vem cá sentar no meu colo, vem Assim, nesse caso eu amo muito minha esposa O bom celular aprovado Sabão leve, você pode limpar Não, não meu filho Estou secando Agora eu vou ligar Ixi, não está ligando Vou colocar para carregar Coloquei para carregar e não está ligando Ai meu Deus Filho do cabocubu, pelo amor de Deus Você é retardado por acaso? Impossível Estamos aqui no clube do Pó-Ferro, né Jogão aqui, 0x0 Estou com um goleiro que em duas partidas Tomou 16 gols Tudo isso? E está prestes a tomar mais uns 5 gols hoje E ele fez a reposição errada E ele vai tomar o gol Ele vai tomar o gol Gol É gol Eu ia quicar ele, mas eu fiquei com dó Vai que ele está no meio de uma ação, mano Eu gosto de dar uma quicada pela zoeira Às vezes, né Rapaziada É melhor eu dar restart Que susto, cachorro, nossa Terceiro passo Para aqui na cabeça E tenta parar no lado Então você vai fazer o que? Jogou Voltei pra você, bebê O que está acontecendo? Estão começando a chegar E eu não consigo impedir Aoba Vai, vai Outro emburrecido Eita, ferro Bom Bom demais Ihuuu Suca Como é que é o seu nome, dona Maria? Maria Dona Maria, eu acertei o nome dela Até com chinelo o cara é a bilhão Se liga aí, para com chinelo Você sabia que eu sou infartado? Seu velho Desculpe Essa vai ser a minha melhor ficarice Vai, socorro Socorro Ó, vai tomar no teu c***, maluco Vai tomar no teu c***, ô filha da p*** Uma letra por cem reais Letra zero Letra zero Burro Dormindo em serviço, Diego Ah, desculpa aí, atrapalhei tua oração O miserável é um gênio O que aconteceria se Alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Esse rapaz era pra chutar na NASA Olha o que ele fez aí Não deu o carro Cortou, tudinho Portão fecha Fica de boa Até a aventura Parque dos Dinossauros Como é aquele áudio mesmo que o cara bota a chave no chão Aí pega a chave, filma o carro, né? Aí, all fly, a pit canai Que maluca brabo Hoje passei de moto pela estadual E fiz rádandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Pessoal, tela para iPad inquebrável. Acabei de comprar, custa R$ 590. Tudo isso? É. E a nova tecnologia, você pode bater nela que ela não quer. Testado, diga aí, uma cidade que começa com a letra T? Argentina. Beleza, tá sabendo legal. Ando desse jeito, não tem jeito não. Ah, é o frango de macumba! Hoje eu acordo lindo. Igualzinho, véi. Por que você não namora? Por que eu sou feio? É, realmente. Promoção, dia dos namorados. Escreva no comentário, eu quero você. Não quero não, não quero não. Quem sabe você pode ser premiada e levar eu para a sua casa. Não quero não. Passei o seu namorado. Eu não quero. Eu não quero. Caiba, 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 caiba. The Voice Brasil. Babãe, mãezinha. Diga tesouro. Deixa eu ir nadar um pouco. Sim, tesouro. Mas por favor, não vá se molhar. Sim, senhor. Uma boa história, homem. Se você não entendeu, nem eu também. E chegou até a moça e pediu em namoro. Falou, você quer namorar comigo? Ela, ao invés de dizer sim ou não, ela resolveu dar uma resposta bastante inusitada. Ela pegou uma pedra e tacou na cabeça dele. Meu Deus, foi o que esconde a minha vida, hein, Jesus? Eu tô chorando. É um fracassado. Vindo o Maranhão agora, mandaram eu provar essa porra aqui, ó. Nossa, adorei, é bom. Gostei, viu? Espero que todos provem. Queima no queima! Eu queria resistir a minha filha que nasceu. Pois não, o nome do pai. E do filho do Espírito Santo. Cachorro que eu treinei ele para encontrar gente feio. Xero, caça gente feio. Puta aí, né, pra mim? Por quê? Por que eu fui lembrar que eu era feio, velho? Chegou o quarto carro, olha aí. Broca, é o braio. Alô! Alô! Malditos! Estão brincando comigo? Mas vai chegar a minha hora. Hoje é 5h06, está completando 18 aninhos. Foi conduzido para a delegacia do futebol. Eu não entendi, mas estou compreendendo. Vamos tentar os parabéns pra ele, né? Parabéns pra você. Estou lascado, lascadinho. Começa com você, vai. Tira. Hã? Pode tirar. Tira. Pode tirar, tira uma. Também é tira. Tira, não é rota. Ah, que burro. Dá zero pra ele. Se estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? Let it go! Let it go! Não entendi, foi nada. Legal. Olha a língua. Deixa no fio, deixa no fio, deixa no fio. Deixa no fio, deixa no fio. Deixa no fio, vai, 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 vai. Levanta, levanta. Deixa no fio, deixa no fio, deixa no fio, deixa. Que isso, graça. Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai, ou vai, ou vai, ou vai. FUDEU! Heart is fire. Quem é o rei do queijo? Ih, Patrick. O que é, meu despojo? Você sabe quem é o rei dos queijos? Eu não sei o que. O rei queijão. Para o carro. Escuta. Dá like. É sério, dá like, por favor. Pessoal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E isso é tudo, P-P-P-P-P-P-Pessoal. Pessoal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.